Se a fé por vezes falta Quando o sol não posso ouvir Ah, Jesus, eu digo humilde Oh, vem meu piloto ser Oh, não tema, sou contigo Teu piloto até o fim Não te importes com perigo Eis a mão confia em ti Quando a tentação me envolve E não posso a Cristo ver Eis que em meio à tempestade Ouço o Salvador dizer Oh, não tema, sou contigo Teu piloto até o fim Não te importes com perigo Eis a mão confia em mim Quando a alma se abate Quando os dias longos são Vou olhar ao meu piloto E este canto escuto, então Oh, não tema, sou contigo Teu piloto até o fim Não te importes com perigo Eis a mão confia em mim Eis a mão confia em mim E este canto escuto, então E este canto escuto A gente tem o fim Não te importes com perigo